A gente está iniciando a gravação da aula de hoje e nós vamos iniciar o tema da discussão da estereoquímica configuracional. Nós fechamos na hora passada a parte da estereoquímica conformacional e agora temos início ao segundo grande tópico do curso, que é a avaliação, a análise da exomuniria configuracional. O que tem que fazer aqui? Vamos fechar aqui e compartilhar a tela. Esse material eu encaminhei para vocês, está aberto, tem que fazer aqui, tem que dar uma janela. Tem que aparecer de novo, está aqui, então essa primeira lâmina, vocês já conhecem, dado o início do curso e nós apresentamos em linhas gerais o conceito da estereoquímica, os arranjos, como é que nós desenhamos os arranjos, as representações espaciais, as diferentes formas, as projeções. Isso é sempre importante para que vocês possam usar de maneira correta ou apropriada nas aulas de vocês ou mesmo em artigos ou coisa assim. Então, a forma correta é sempre ter duas ligações no plano e duas formas, aí você tem as ligações que são representadas como cunhas e travessão, e aí, a partir disso, você vai começar a explicar as relações espaciais que são absolutas e aí a configuração que você está tratando ou as relações que são relativas e aí você vai discutir a parte de análise conformacional. Bom, essa lâmina aqui é interessante porque nós agora, daqui para frente até o final, não, até o final não, a boa parte agora do curso, nós vamos discutir a análise configuracional e vamos usar o conceito de isômeros. Então, a nossa discussão passa agora sempre por um conjunto de moléculas que são isoméricas. Enquanto que a análise conformacional não necessita que você tenha uma relação isomérica, então, por exemplo, você está comparando a questão rotacional de aminas com éteres, de aminas com álcoois, de aminas com alcânia e assim por diante. Então, você vê que aí você não tem uma necessidade de ter nos exemplos a mesma fórmula molecular. Mas aqui, agora, nós vamos entrar dentro desse conceito. Nós somos obrigados a restringir o número de moléculas para um conjunto de isômeros. Então, nós conhecemos bem que os isômeros são divididos em duas grandes classes. Os chamados isômeros constitucionais, que são aqueles, basicamente, cuja constituição química já os diferencia. Então, aqui isso vai encaixar a isomeria plana, que é de cadeia, de função, de posição, a metameria, a tautomeria e assim por diante. Então, é uma forma de você olhar como que esses isômeros se correlacionam. E os isômeros, os estereoisômeros. Então, como exemplo aqui, uma mesma fórmula molecular, como C4H10O, se descrevem, digamos, duas funções, um álcool e um hétero. Então, os dois, constitucionalmente, são diferentes. Então, você já tem a diferença. Você não precisa usar nenhum recurso espacial para diferenciar um do outro. Basta. Por isso que são isômeros constitucionais. Agora, a atenção está restrita apenas na função álcool ali, naquele exemplo. Então, se você olhar para o álcool, para a função álcool, e resolver, então, é o 2, o 2-butanol. Bom, espacialmente, você tem um carbono aqui com os quatro substituintes diferentes. Então, você pode escrever, em relação a esse carbono, que está aqui representado pelo símbolo asterisco, você pode escrevê-los o isômero desta forma aqui, que está à esquerda, ou que está aqui no centro. Parece que eles não são iguais. E também você pode, agora, pegar um deles e rotacionar nesta ligação aqui, de referência, e obter este arranjo aqui. Então, entre eles, você vê que não existe uma relação de identidade. Eles não são iguais. Não são iguais. Então, o que eles são? Bom, aí vem a classificação, eles são estéreos homens, porque somente a partir de uma representação em três dimensões, é que você consegue enxergar as diferenças. Não importa quais, mas elas existem. Então, dentro dessas três representações, nós subdividimos os isômeros espaciais em duas categorias. Aqueles configuracionais e os conformacionais. Ok, este aqui nós já estudamos. Por quê? Porque são aqueles isômeros em que a relação entre eles se dá a partir de uma rotação simples. Então, você tem uma determinada estrutura, você elege uma ligação em particular, como referência, e se essa ligação sofre uma rotação e você converte uma estrutura na outra, então, você tem os isômeros rotacionais. Então, para este caso aqui, o que nós estamos fazendo? Pegando a ligação carbono-carbono, ela está ligada a dois carbonos, cada átomo de carbono tem um substituinte diferente. Então, na verdade, você tem um carbono à direita e um carbono à esquerda com um padrão de substitução diferente. E aí, você vai rotacionar livremente. Então, a rotação, através dessa ligação de referência, por exemplo, está convertendo o A no B. Então, simplesmente, é um processo rotacional. Logo, esses dois, a relação entre eles no espaço é conformacional. Agora, entre o A e o C, aqui à esquerda, não parece ser apenas uma questão de rotação. Por mais que você tente rotacionar alguma das ligações que você possa eleger aqui, você não converte o A no C. não por rotação. Então, a essa categoria, que agora você tem os arranjos, que eles são absolutos, então, você tem a exomeria configuracional. E aí, dentro da configuracional, você vai enxergar dois grandes grupos, a chamada exomeria configuracional geométrica e a óptica. O critério aqui do conceito é simplesmente porque quando nós temos os alcenos com ligações duplas, em que elas possam ter uma disposição espacial distinta, como, por exemplo, o alceno E e o alceno Z, vê que, entre eles, você não consegue correlacionar, você não consegue ter uma razão de identidade, se não consegue converter um no outro. Então, esses dois compostos são compostos que têm a mesma fórmula molecular, é o C4H8. No entanto, espacialmente, eles são extintos. Então, eles são isômeros geométricos. Bom, agora, no lado da isomeria óptica, o que vai acontecer? Então, são aquelas moléculas que vêm aqui do 2 do etanol. Então, nós vamos separá-los novamente em dois grandes conjuntos, os hidrantiômeros e os diastérioisômeros. E aí, entre eles, nós vamos observar que eles têm algumas propriedades que eles apresentam. Quais são essas propriedades? Então, os hidrantiômeros, eles, entre si, têm uma relação especular, uma relação de espelho. Enquanto que aqueles isômeros que não têm a relação especular são chamados de diastérioisômeros. Diastério quer dizer diferente. Então, por exemplo, os dois alcenos aqui são compostos que não apresentam uma relação de igualdade. Eles são diferentes. Então, nessa diferença, nós vamos dizer que os dois alcenos constituem um par de diastérioisômeros. Isômeros geométricos. Dos isômeros ópticos, você pode ter os enantiômeros, mas você pode ter os diastérioisômeros. Então, vejamos aqui na análise conformacional. O que nós temos? Um arranjo A e um arranjo B. O arranjo A é diferente do arranjo B. O arranjo A não é uma relação de identidade. Não é uma relação de espelho. Então, logo, é um par de estériisômeros também. Para esses casos, quando se faz a análise conformacional, você vai usar uma linguagem bem própria, que é esta aqui. Arranjo anti e simperipanar. Anti e sim. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em B, as duas metilas estão do mesmo lado. As duas metilas estão aqui. Em A, elas estão em lados opostos. Então, o B corresponde ao isômero sim, levando em conta a metila como referência. E o A corresponde ao isômero anti. Entretanto, o anti é convertido no sim. E o sim é convertido no anti para um processo de rotação, uma negação membro. Então, esse quadro é fundamental para nós nos situarmos. Onde nós estamos focados? Nós estamos focados na isômeria espacial, na análise configuracional. E, neste momento, vamos olhar a questão óptica. Então, aqui eu selecionei um conjunto de moléculas para que nós possamos analisar bem como que é esta questão da análise configuracional. Então, vamos considerar alguns exemplos em uma representação, em projeções distintas. Então, aqui, neste caso, é o lutano, então, o 3-bromo-2-butanol. 3-bromo-2-butanol na projeção cavalete, olhando um com relação ao outro. Então, são arranjos, bromo para cima, endoxila para baixo, as duas metilas do mesmo lado e aqui as metilas em lados opostos. Então, o que mudou? A posição das metilas. Então, esses dois arranjos, dois arranjos, chamá-los de anti. Por que anti? Olhando para o bromo e o OH. Então, anti em relação ao bromo e OH. Nós poderíamos converter um no outro a partir de uma rotação simples? Se a resposta for sim, então, a discussão fica restrita a uma análise conformacional. Se a resposta for não, então, não é uma questão conformacional. Então, com a mesma fórmula angular, nós temos dois arranjos aqui. Bom, se você agora olhar para o segundo exemplo. Então, são duas moléculas, o ciclopropano, com as duas metilas ora do mesmo lado, aqui no mesmo lado, ora e nas opostos. São os arranjos trans e cis desse composto 1,2 de metilciclopropano. São iguais? Não, não são. Assim como aqui também não são iguais. É possível, através de uma rotação, de uma ligação carbono 2,3, transformar um no outro? Não é possível. Não é possível. Mais um exemplo. Nós pegarmos os ocenos. O de cloro, um 2 eterno. O cis e o trans. Então, para este exemplo também, essas moléculas, essas representações do dicloro eteno, elas são iguais? A resposta é não. Então, vejam. Nos três exemplos, nós não temos uma relação de identidade. Não temos uma relação de identidade. Não tem. Elas não são imagens especulares, objeto e imagem. Elas não são. Não são. Mas elas são diferentes. Então, aos pares, nós vamos chamar que esses pares são pares de isômenos denominados de diastério-isômenos. Então, um diastério-isômeno, ele não pode guardar uma relação especular e ele não pode guardar uma relação de identidade. Não pode. Agora, um exemplo abaixo, a seleção foi, de novo, o 3-bromo-2-butanol. Porém, o que eu fiz aqui? Agora, eu desenhei, de novo, este aqui, com as duas metilas no lado esquerdo e aqui as duas metilas em lado oposto. Então, novamente, eles não são iguais. Eles não têm uma relação de identidade. Eles não têm uma relação especular. Da mesma forma, o trans aqui, o trans de metilciclopropano e o cis de metilciclopropano. Então, eles são o quê? Bom, são diastério-isômenos. Porém, o que nós vamos fazer? Comparar agora este conjunto com os de cima. Então, a ideia é a seguinte, esta representação com esta representação. Esta com esta. Os cipropropanos, desta forma. E o que nós enxergamos? Opa! Então, se agora, se a relação for na vertical, o que vai acontecer? Os arranjos são iguais? entre, digamos, este desenho, produção cavalete aqui, com este, são iguais? Aparentemente, não. São diferentes? Não. Mas eles têm, entre si, uma relação especular. Então, quando você olha isso aqui e projeta um deles como objeto imagem, você enxerga a relação espírita, uma relação especular. especular. Então, aqui tem uma relação especular, aqui uma relação especular, esta aqui é uma relação especular, e esta também é especular. Porém, deixo aqui um simbolozinho, olha. É uma relação especular um pouquinho diferente. mas, de qualquer modo, o que você percebe? A relação especular é aquela que se projeta o objeto num espelho imaginário e a imagem deles é obtida. Então, se você projetar esse composto trans, de um ente, um cíclico propano, num espelho, você obtém esse. então, são imagens especulares. Aí, agora, o que nós fazemos? Nós vamos juntar esses pares e desenhá-los aqui. O que eles são, então? Eles não são idênticos, não são idênticos. Eles não são diferentes, não são diasteles homens, mas eles guardam, por si, uma relação especular. uma relação especular. É isso que eles são. E é isso que faz, agora, é disso que nós vamos nos apropriar, na discussão da análise configuracional. Então, aqui são objetos que têm uma relação de espelho. Objetos que têm uma relação de espelho. Para esse caso, também, uma relação de espelho, mas aí eu vou deixar com um asterisco aqui, porque esse é um caso particular. E, finalmente, você pode pegar qualquer objeto, qualquer objeto em que a relação é especular, então, mesmo um objeto, um chinelo, uma luva, uma letra, uma mola, então, são objetos que podem ter, que podem apresentar a relação especular. Então, é disso que trata a análise, a análise configuracional. Então, os objetos, e aí, quando elas têm essa capacidade reflexiva, essa relação especular, tem muito a ver com o conceito que vem da física, que são os objetos que refletem a luz no sol de uma maneira muito apropriada, ou que refletem, que espalham a luz de maneira ao acaso. Então, as reflexões, cujos ângulos e incidências de reflexão são idênticas, são os espalhamentos especulares. e isso que torna então os objetos com essa aparência metálica que brilha ou uma aparência opaca e sem brilho. Então, se você olhar uma superfície de uma esfera, ela pode ser reflexiva, que tem a relação especular, ou ela pode ser difusa. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a superfície terrestre. dependendo de como está a posição da Terra, o que está sendo observado, tem uma relação especular ou uma relação mais dispersiva. Então, os objetos de análise aqui, veja que a esfera, seja ela reflexiva ou não, ela, quando se faz uma análise entre elas, elas têm na verdade a mesma constituição. O que está mudando aqui é apenas a aparência. O que nós estamos dizendo é que quando nós olhamos esse conjunto de moléculas, nós temos entre elas sempre a mesma constituição. Exemplo aqui, nesses álcoois, você tem sempre quatro átomos de carbono, você tem três, seis, mais dois, oito, mais um, nove, nove hidrogênios, o átomo de carbono e mais o grupo OH. Então, as quatro moléculas, elas constituem um conjunto de isômeros, só que entre eles, alguns isômeros são reflexivos e os outros não. Então, quais são os reflexivos? Esse par aqui. E aqui é a mesma coisa, então, a operação de reflexão é exatamente isso. E aí, as imagens especulares, elas elas estão presentes ou elas pertencem àqueles objetos que têm sempre a mesma conectividade molecular, mas têm um arranjo 3D oposto. Veja, oposto. Não quer dizer, não quer dizer, nós vamos podendo dizer isso com relação aos diastéries homens. Por quê? porque os diastéries homens não têm uma relação de identidade, eles não têm uma relação de reflexão, mas eles guardam a mesma fórmula molecular, que é o caso observado para aqueles exemplos. Então, aqui, que nós olhamos entre o composto 1, entre o composto aqui 1, composto 2, o composto 3 e o composto 4, entre 1 e 2, você tem as conectividades idênticas, mas os arranjos diferentes. Só que esses arranjos não são arranjos especulares. Agora, entretanto, entre 1 e 3, você tem conectividade idêntica, você tem uma sequência de átomos e de ligações exatamente igual, exatamente iguais, a sequência e os átomos, porém, entre eles, a relação especular. Então, essa relação especular é que caracteriza os objetos com formas opostas. E aí, aparece o termo enantionorfo, do grego, que quer dizer objetos com formas opostas. Então, veja que nós já começamos agora a introduzir um termo que é próprio da análise configuracional. Aquele termo é relacionado com os objetos que têm ou que guardam uma relação especular. Os enantionorfos, enantionorfos, morfos, formas, enantio oposto, que têm formas opostas. E aí, os enantionorfos estão ligados umbilicalmente pelo conceito de simetria. Então, são objetos que têm alguma questão de simetria e isso não permite a sobreposição. Então, os enantionorfos, um objeto enantionorfo, é aquele que não pode se sobrepor. Então, por uma questão de simetria, você não consegue sobrepor um sobre o outro. a simetria é algo tão importante dentro do contexto da discussão da estereoquímica configuracional que é sendo para nós de diferentes formas. Então, por exemplo, aqui, de um pintor francês, você vê que são desenhos repetitivos. Os objetos aqui, o cavalo e o cavaleiro, individualmente, eles são completamente assimétricos. mas quando eles são postos em um quadro com um padrão repetitivo, você tem uma simetria aqui. Quer dizer, a repetição desta forma nas três direções, no caso, aqui em duas direções, no eixo x e no eixo y. Bom, esse conceito de simetria, ele é tão importante que ele vem a corpo na química, na química orgânica, a partir do século 18, 19, 19, na verdade, do trabalho do bioquímico, do bioquímico, Pasteur, que em 1959 ele consegue, por um trabalho gigantesco, de separação, análise e identificação dos cristais obtidos a partir do tratarato de sódio e amônio, presente, por exemplo, em rubas. Então, esses sais ele analisou por macroscopia e aí, num processo de catação, de separação, olhando ao microscópio muscularizado, ele observava as formas dos cristais e aí ele teve a sorte, vamos dizer assim, de observar formas opostas para o só, o tartarato de sódio e amônio. Então, uma forma oposta à outra. Então, a relação entre esses dois objetos é uma relação especular e cada um deles tem uma forma que é oposta. Então, eles são chamados os enantiômeros, um e outro. Então, a propriedade dos enantiômeros é a não sobreposição. Você não pode ter a sobreposição. E foi esse que, assim, o grande legado do Pasteur, que é exatamente a discussão da isomeria configuracional. Então, se nós voltarmos agora aqui nos exemplos, o ácido artálico. O ácido artálico é o ácido que gera os sais, o tartarato de sódio e amônio. Então, o tartarato de sódio ele tem o cátion de sódio e o cátion amônio ligado aos grupos carboxilata. Então, nesta posição aqui e nesta posição transforma isso aqui num ácido, o ácido sal. Então, é o carboxilato de sódio e também o carboxilato de amônio. Então, este é o sal de amônio que foi, na verdade, isolado, isolado pelo Pasteur. E aí, é isolado e isolado e caracterizado. NH4 menos aqui mais aqui. Então, agora, o ácido tartálico nesta representação e nesta observe que a hidroxila aqui, uma em relação à outra está oposta, mas os grupos carboxílicos estão aqui do mesmo lado e aqui em lados opostos. Neste caso aqui, você pode ter duas formas desenhadas, pode ter mais duas. Então, tem no total aqui quatro isombros. Então, uma pergunta que se faz é dos quatro isôminos, quem é esse aqui? Quem é este aqui? E qual deles é este? Então, vem o grande dilema da época é como identificar esses isôminos espaciais? Como identificar esses isôminos? O que se sabia na época era apenas a questão da interação deles com a luz? Então, os químicos da época conheciam, sabiam que um composto tinha uma interação com a luz polarizada distinta do outro. Um tinha um desvio deste plano polarizado, era levógeno, e o outro era o destrógeno. Um homem, um composto interagia com a luz desviando à direita e o outro desviando à esquerda. Então, assim, daqui para a final vamos discutir bastante a questão da simetria nas monáquias orgânicas, porque a partir dela define a questão do isôminismo configuracional. Mas, a simetria é algo bastante importante, nós temos que entender bem. Então, a simetria demanece bem rápida. Você pode dizer que é uma relação de paridade entre três, digamos, três grandezas num sistema cartesiano, vamos supor. Vamos supor que você tenha um eixo X, Y, Z. Então, você tem denominado o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, se você representar nessa cor, nessas coordenadas uma figura e essa figura tiver uma correspondência ponto a ponto com outra, você tem uma operação da simetria. Então, a simetria, na verdade, é uma relação de paridade entre grandezas. Então, assim, você pega um triângulo, você marca um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E você desenha uma outra figura, um outro triângulo, com os pontos também aqui. Vamos supor, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Aí, você faz aqui o ponto C, o ponto A e o ponto B. O que você percebe? Que a paridade, a correspondência ponto a ponto foi observada. Então, esta correspondência ponto a ponto preserva distâncias, preserva ângulos, preserva tamanho, preserva formas e assim por diante. Então, tem uma conformidade entre, uma conformidade, uma correspondência entre a posição dos pontos, a forma e a medida dos lados. Então, isso é o que se chama simetria, esta conformidade e correspondência ponto a ponto dessas figuras. Claro, existem, assim, outros conceitos, claro que existem, você pode chamar a simetria é tudo que pode ser dividido em partes e essas partes são iguais. Por exemplo, aqui esta figura, se pegar como referência uma linha imaginária, você vai ter aqui o lado à direita e o lado à esquerda, então, você divide as em partes iguais. Se pegar os círculos que formam essa cúpula aqui na figura, nesse castelo, apesar da parte inferior ser super maior do que a superior, a forma, a correspondência, tem uma simetria aqui sendo observada. Bom, existe também sim, existe simetria reflexiva, bilateral, radial, rotacional, então, são exemplos de relações que acontecem entre objetos, entre seres, entre figuras, em que você tem que guardar essa relação. Então, simetria é exatamente disso que trata aqui. Então, por exemplo, aqui, nestas fotos, tem uma simetria bilateral, está olhando um objeto, uma capa, que nós enxergamos, uma coisa imaginária entre as duas figuras que dá um processo de identidade. Pegar uma borboleta com as asas abertas ou não, tem uma simetria, e essa chama-se bilateral porque ela vai dividir em duas partes iguais, então, borboletas. Aqui nós temos um exemplo de uma molécula simétrica, a molécula bikini, então, você tem relações sejam elas geométricas ou não, que guardem essa conformidade e essa correspondência. Então, isto é, estamos preservando distâncias, ângulos, tamanho, forma, e assim por diante. Então, a simetria, ela está agora para nós, assim como está para um desenhista, para um matemático, e assim por diante. então, quando nós olhamos em moléculas, moléculas e, tá, é, já está, deixa eu, aqui, tá, em moléculas, como é que ela se apresenta? Então, por exemplo, o limoneno, natureza tem dois tipos de limoneno, né, um que tem uma característica óptica, né, positiva, e o outro negativa. propriedades, né, são, são objetos, né, são moléculas, cuja relação espacial é uma relação espelho, mas as propriedades biológicas são completamente diferentes, né, então, a isomeria configuracional, ela é fantástica, agora, por quê? Porque ela permite, ela permite, diferentes isômenos, né, cuja relação entre eles é especular, como é esse caso aqui, é uma relação de espelho, então são em antimorfos, só que as propriedades biológicas são completamente distintas, né, então o menos o limoneno e o mais limoneno. Vejam que aqui não coloquei o descritor R, nem o S, apenas estou colocando o sinal, um é de estrógeno positivo e outro é levório negativo, né, mas cada um com as suas propriedades, cada um com as suas propriedades. Então, até esse momento, o que que, como químicos, nós conhecíamos, apenas que um composto, um enantiômero que desviava à direita era chamado de destrógeno, né, destrógeno, e o outro que desviava à esquerda era chamado de levógeno. Bom, aí você tem acesso, então, à fonte, ah, o levógeno é encontrado onde? O limoneno é encontrado na hortelã, tá? Ok, então vai na hortelã extrai. O mais, o destrógeno, irá encontrado, onde é que tá aqui? Em laranja, por exemplo. E assim vai, né? Então, do ponto de vista histórico, o que que nós, o que que nós temos, né? temos a contribuição de alguns personagens, né, o piloto em que ele descobre a atividade óptica, o pasteur é a separação dos enantiôminos, o bantof é a questão do carbono detraédrico, o fischer e o pralag, aí sim um pouco mais, mais recente, eles entram e atacam a questão de como se faz a identificação dos enantiôminos, tá? Enquanto esses três aqui é mais relacionado com conceitos fundamentais do carbono detraédrico, a separação dos enantiôminos, esses aqui se preocuparem como diferenciados, tá? Bom, então, já que nós nós falamos de que o conhecimento era restrito a uma interação da matéria com a luz, né, e essa luz tinha que ser polarizada no plano, então, o equipamento disponível na época, que ainda é utilizado, é o polarímetro, né, então, o polarímetro, ele dá uma maneira que um equipamento dotado de filtros, né, filtros de polarizador, de polarização, e esses filtros são capazes, então, de interagir com alguns planos da luz natural, permitem que alguns passem e outros não, então, aqui desenhado, a energia radiante, ela se propaga em qualquer plano, mas ao passar por esse filtro molecular, ele absorve, ele reflete alguns planos e deixa passar outros, nesse caso aqui, está deixando passar aquela oscilação no campo elétrico, paralelo à fena, né, quando esse campo elétrico oscilante para cima e para baixo encontra a substância que tem essa capacidade de interagir com essa polarização, tanto tem um desenho, e esse ângulo, ele pode ser tanto à direita ou à esquerda, tanto tem o polarizador e o analisador, a partir do analisador ele tira o valor do alfa medido, então, isso é o que se sabia, né, isso que se sabia, as substâncias inantiométricas, elas podem ter um alfa positivo ou elas terem um alfa negativo, pode ser a substância de estrógena ou a substância nevógena, tá, então, daqui surgem os nomes, os senantiômenos tem, aprendem uma propriedade, eles conseguem desviar, eles conseguem interagir com a luz polarizada no plano e desviar à esquerda ou à direita, se é à direita, destrógeno, se é à esquerda, ela é vógena. Bom, nós vamos voltar à questão do ácido tartárico, que está presente, então, lá no suco de uva, na forma de sal e tartarato de sódio, amônio. Então, aqui é a forma de sal. Oi? Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. A gente usa até hoje o mais e o menos, né, nas fórmulas, né? Isso. Para identificar o destrógeno e o levógeno, né? Isso. Porque eu já, o R e o S tem a ver com outro tipo de isomeria, não é? Não, é a mesma coisa. E o Z e o E? O Z e o E também? Não, aí sim, não, aí sim. O Z e o E é a isomeria dos ossos. Ok. Agora, o mais e o menos é uma notação do... Sim, o mais e o menos é uma notação dos isômeros ópticos. entendi. E aí, enquanto as pessoas sabiam que o destrógeno girava a direita, o levógeno, por sua vez, girava a esquerda. O problema era, na época, como nós sabemos que um determinado composto, né, aqui, aqui é representado pelo ácido artânico. o ácido artânico, ele pode ser desenhado em quatro formas espaciais. Quatro. Qual dessas quatro formas é o isômero opticamente ativo de estrógeno? Isso, essa questão, na época, quem trabalhava na área não tinha como responder. se você pegava apenas a informação do destrógeno e do levógeno, o máximo que você consegue fazer é ter uma separação. Tu pega os quatro compostos, individualmente, eles formarão aqui um par, aqui forma um par, e aqui a mesma coisa, um pão, vamos ver, formariam quatro compostos. individualmente, tu teria dois compostos com rotação mais e dois compostos com rotação menos. Veja, mas só que você não conseguiu, você não sabe quem é quem ainda. Tu apenas sabe que eles desviam à direita e à esquerda. Mas quem é quem aqui? Não sei. Não tem jeito. Então, Rosa, o mais e o menos eles são importantes? Sim. Mas eles têm significado estrutural quando é acompanhado aí sim do símbolo R e S. Por quê? Porque no aspecto histórico o Fischer foi o primeiro que começou a trabalhar na tentativa de identificar esse composto. e aí ele trabalhou com os açúcares. E somente mais tarde é que o Prellum e os demais colegas dele estabeleceram uma regra definitiva que é a regra R e S. Então, aí com a contribuição da configuração R e S você consegue descrever desse conjunto aqui quem de fato é o R e quem de fato é o S. Porém, não há relação entre o R e o mais entre o R e o menos. O que eu quero dizer é que um composto por exemplo aqui o limoneno é menos e é S o limoneno mais é R mas tu pode ter composto na natureza em que o destrógero é S e o limoneno é R. Então, a relação entre a atividade óptica o sinal da atividade óptica com a configuração ela não é observada. Ok? Então, eu acho importante essa questão Rosa porque do ponto de vista histórico tudo começa com a interação da matéria com a radiação e ela inicia então com Christian Huggs 1629 1695 um astrônomo ele é astrônomo matático e físico não tinha muito o que fazer né? Então, ele descobre a questão da luz polarizada no plano então, o que é essa luz polarizada? É você imaginar o seguinte tem que ter um filtro polarizador tem que ter um filtro um filtro molecular que filtre a radiação eletromagnética parte dela a radiação eletromagnética é uma assim é a propagação no espaço das das ondas eletromagnéticas dos campos elétricos que oscilam né? Para cima e para baixo para direto e para esquerda na diagonal na horizontal e assim por diante então, se você imaginar um campo elétrico oscilante o que vai acontecer? Ele vai oscilar digamos para a esquerda para a direita para cima para baixo né? Na diagonal aqui na diagonal deste lado quer dizer nós temos inúmeros planos através dos quais nós representamos né? essa propagação do campo elétrico oscilante né? Porque assim o que é o campo elétrico oscilante? Tu imagine aqui um núcleo tá? Um núcleo em que ele o núcleo não está parado ele vai oscilar né? Vai oscilar para cima e para baixo né? Então essa parte aqui que é o núcleo né? Quando ele se ir assim para baixo o que ele vai criar? um movimento ondulatório então é como se você tivesse assim ó o vetor o campo elétrico ele aumenta e diminui ele aumenta e diminui ele aumenta e diminui então ele vai se propagar numa linha imaginária aqui né? E a descrição dele é uma descrição ondulatória faz isso tá? Então ele atinge o máximo nesse ponto e o máximo nesse ponto para ver aqui a função não tem problema mas isto é o modo como esse campo elétrico oscilante se propaga então é o núcleo que está em movimento então essa bolinha ela não está parada ela vai subir e descer subir e descer mas a matéria né? ela 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 os prótons né? eles podem oscilar em qualquer em qualquer direção por isso que a radiação eletromagnética ela é descrita dessa forma então são oscilações do campo elétrico uma oscilação do campo elétrico opa do campo elétrico do C né? uma oscilação do campo elétrico que nesse caso pegar como referência né? assim para baixo bom nesse desenho aqui o que que o Higgins imaginou? se você construir um dispositivo um filme em que esse filme tenha linhas imaginárias que as moléculas por um filme polimérico em que as moléculas se aliem todas digamos nessa direção aqui formando uma barreira física para essa radiação que chega claro a separação aqui de cada linha é grande mas veja que se você acumular camada por camada você vai construir vamos imaginar nessa direção aqui você vai acumulando agora nessa direção então você vai criar uma barreira física para essa radiação que para que chega então todos aqueles planos que vivem em todas as ações aqui nós temos desenhado no total são um dois três quatro cinco quando ele encontrar uma barreira física com essa característica tem uma que a luz está se aproximando aqui nessa direção então todos os planos que estão paralelos a esses fios irão passar agora aqueles planos que não estão paralelos por exemplo os perpendiculares não passam então o que vai emergir desse ponto aqui vai emergir uma radiação cuja o movimento dela é essa aqui é esta entendeu então essa oscilação aqui e essa oscilação só é possível porque as linhas do polímero a separação entre elas permitiu agora aquela oscilação que chega e está por exemplo nessa direção aqui não vai passar ou ela é absorvida pelo material ou ela é refletida então nós temos uma polarização no plano os elétrons a radiação automagnética ela oscila um lado e para o outro na mesma grandeza ou seja na mesma amplitude então tu vai ter uma mesma amplitude e uma mesma frequência o que é interessante é que se a luz natural ela ela era composta por n planos a luz polarizada é composta por um número muito reduzido então nós temos uma atenuação da luminosidade atenuação por isso que quando você vai na praia tu pega um óculos que tem polarizador tem polarizador o que acontece o óculos está aqui bonitinho então o que a indústria faz ela produz um óculos com o filme dos polarizadores assim e o outro assim assim então a nossa retina neste com este com esta lente aqui a nossa retina vai receber uma radiação majoritariamente é assim e as demais elas são absorvidas ou elas são refletidas alguma coisa assim e aqui por este aqui ele vai o olho vai receber a polarização que está aqui está neste plano aqui então você vê que de milhares de planos que contêm a energia luminosa milhares desses são eliminados então o nosso olho consegue receber uma quantidade suficiente dentro da luz para formar a imagem só que daí essa imagem é mais nítida nós 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 ganhamos em nós ganhamos em nitidez nós ganhamos em resolução então nós temos um efeito de atenuação então esse é o primeiro ponto a tentativa a descrição de como que essa luz ela 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 como que ela se comporta quando ela passa pelo poluzador bom depois teve o Chile que ele era diz a história que ele era um comerciante que ele tá ele tinha os negócios dele não tinha muito cuidado com o que comer o que dormir com onde morar coisa assim né ou com os negócios maciáticos dele mas ele tinha tinha uma coisa excepcional quando era a questão da 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 descoberta da ciência e ele foi ele foi um dos que isolou né descobriu o sal de tartarato de sódio e amônio né então é um sal de um alance tartárnico que ficava armazenado nos barris nos tonelhos assim por diante se você pegar hoje um suco de vinho e mexer um certo tempo você vai ter no final no fundo da garrafa os cristais de sódio e amônio então aqui aparece o cátion sódio no lugar do hidrogênio e aqui aparece o cátion amônio e é isso que a partir daqui então é que surge né essa nova linha de investigação que é a análise né das propriedades ópticas dessas substâncias e bom então o biol ele ele descobre então que certas soluções dessas substâncias conseguem rotacionar a luz que é polarizada no plano então aí vem o termo atividade ótica né então uma substância opticamente ativa o que ela é é aquela que tem a propriedade a capacidade de interagir com a luz polarizada e dessa interação tem o desvio então se a luz não é polarizada o que vai acontecer cada um desses campos cada uma dessas representações do campo elétrico irá interagir com a amostra como todos irão interagir o efeito final é como se não tivesse nenhuma interação mas ela tem então para que nós possamos enxergar a interação que tu tem que ter uma luz que é polarizada no plano como esse caso aqui então quando a oscilação majoritariamente é aqui assim pessoal o polarizador então o que que é o polarizador é uma fenda né é um material por exemplo orgânico vamos supor assim composto por tipo fibras fios orientados nessa direção aqui mas vejam que essa largura aqui é suficiente para passar né um conjunto muito grande de luz de luz então rigorosamente o que que tu enxerga quando quando passa tu vai enxergar digamos um brilho muito intenso no centro mas mais alguma luminosidade porque alguma polarização fora desse plano também passa mas no conjunto assim ó no conjunto aqui ó ó na média né essas oscilações aqui elas são descritas na média exatamente como essa aqui então agora as moléculas que tem essa atividade essa capacidade elas estão entre o caminho de propagação do campo elétrico da radiação elas interagem e quando elas saem elas saem com um desvio e esse desvio é a rotação óptica né então a direita e a esquerda então em 1818 a questão racêmica também aparece por quê? bom dos compostos lá do ácido tartálico e aí estão aqui ó são os quatro né tem esse par aqui né tem esse par então o que aconteceu? eles analisaram que quando se misturava quantidades iguais dos dois sais dos dois sais isolados pelo pelo pastel a rotação óptica era nula né então misturas iguais equimolar formava ó mistura equimolar formava uma solução e a propriedade da solução em relação a luz polarizada era nula então a luz permanecia com a sua polarização no plano original então não houve não ocorreu nenhum desvio da luz polarizada então isso é uma mistura racêmica tá mistura racêmica lá no ácido artálico então lá no ácido artálico aqui ó este aqui tá este aqui o que que vai acontecer? a esquerda do lado esquerdo tem um deles que você ao obtê-los você vai a rotação óptica ela é naturalmente zero sem fazer a mistura física que é o chamado meuse-composto então aqui tá igual não a mistura racêmica daí quando você tem tem dependendo da origem né da produção desse ácido tu tem ele com um desvio à direita então esse ácido artálico ele é ópticamente ativo e o seu poder notatório é para a direita é um destra notatório o plaster ele faz o isolamento ele consegue fazer o isolamento dos dois inantiôminos dos dois sais a partir de um mistura racêmica veja então que ele parte de um alfa igual a zero quando separa os inantiôminos ele tem as rotações medidas mais doze e menos doze então a única diferença entre os inantiôminos o que que ele é é o sinal se você mede o ponto de fusão o ponto de posição a densidade o índice de refração tudo é igual exceto o alfa exceto o alfa então o o alfa é uma propriedade do inantiômino mas dentro da análise do pastel dos ácidos tartálicos ele esteve frente a questão do mesmo tartálico e aí ele tenta separar os cristais do mesmo tartálico no cristal positivo e no cristal negativo só que o que acontece que ele não teve sucesso não teve sucesso e e aí então nasce o termo meso como sendo relativo àquelas formas que tem aquelas simetrias internas e também descobre que é possível então o consumo a metabolização de plantas de um e não do outro ácido tartálico nesses aqui conta a história que as plantas podem ter uma interação propositiva com o ácido tartálico do estrógeno mas não com o levoge são exemplos são histórias que devem ser contadas acho que isso é importante ok vamos fazer o intervalinho pessoal são 8h10 o intervalinho voltamos às 8h20 pode ser? pode pode ser sim beleza então tá bem vou parar aqui a gravação continuar a gravação e a aula certo? beleza beleza ué o que não deu certo aqui? ah tá aqui ok aparece pra vocês o slide sim ou não? sim professor tá maravilha então nós vamos oi quem queria contar uma história a mim? bebida? foi pietro pietro? pietro então se prepara pro contar de pôr e manda no finalzinho tá pietro? na discussão então dos isômenos configuracionais nós usamos o critério de simetria tá de simetria por quê? porque as moléculas que tem atividade óptica elas são destrógera ou levógera e elas guardam entre si uma relação especular no espelho então elas tem formas opostas então são enantiômeros ok porém nós podemos também utilizar o critério energético que o que eu conheço é a barreira de energia que separa os pares de isômeros por exemplo nós pegarmos os isômeros ópticos nós pegarmos os pares de isômeros conformacionais a energia envolvida é distinta então num processo rotacional apenas tu vai gastar uma energia relativa à rotação mas quando tu quer converter um em antiômero do outro você tem que quebrar uma ligação química então do ponto de vista de energia a barreira energética que separa os isômeros configuracionais é sempre maior do que a barreira que separa os isômeros conformacionais que é um critério importante mas o da simetria ele vai além ele tem muito mais nuances então assim de modo genérico as moléculas ou objetos nós estamos olhando objetos do ponto de vista euclidianos então moléculas ou objetos eles podem ser classificados como simétricos assimétricos dissimétricos em três categorias então nós falamos lá sobre a questão da simetria da relação de paridade entre cumprimento altura e profundidade ou da correspondência ponto a ponto ou ainda da conformidade e correspondência entre posição forma e medida então nós vamos classificar os objetos associando a eles um elemento de simetria e o que que é o elemento de simetria são chamados operadores de simetria e os operadores são aqueles elementos que fazem a reprodução da simetria então eles produzem um padrão e esse padrão ele é repetitivo então qualquer objeto simétrico ele só é simétrico se ele tiver os operadores de simetria e que possam realizar esses padrões repetitivos vejam se pegar por exemplo a a conformação do do etano quando se desenha ela não importa se é na forma sim ou anti peripelanar não importa você desenha os hidrogênios e aí você começa a rotacionar 120 graus ou 60 graus o que que você percebe que vai ter em algum momento uma uma repetição daquela operação aqui por exemplo hidrogênio 1 hidrogênio 2 hidrogênio 3 se você rotacionar a cada 120 graus os hidrogênios 1, 2 e 3 você vai reposicionar sempre na mesma posição mesmo que você troque o 3 pelo 1 o 1 pelo 2 e o 2 pelo 3 então percebe que tem um processo repetitivo esse processo é um processo associado a um operador de simetria então esse operador por exemplo é um eixo de simetria ou um plano de simetria algo assim então os objetos simétricos eles tem eixo de simetria eles tem plano de simetria ou eles tem centro de inversão então são isso que é bem bem claro para vocês um eixo de simetria é aquele eixo na qual se repete a operação para este exemplo você está rotacionando em 120 graus então você vai pegar 360 que seria o giro completo e dividir por 120 então você encontra aqui um 3 esse 3 é chamado C3 então a cada 120 graus que você rotacionar sobre o eixo da ligação então aqui nós temos uma referência o eixo Y é o que interessa então esse Y é o CY3 é o operador de simetria C3 a cada 120 graus você repete o padrão bom pode ser um plano claro o plano na verdade é a reflexão pode ser um Y pode o que é o Y é o centro de inversão então por exemplo pega aqui pega um alceno um alceno E se você correr de um extremo ao outro você passa uma linha imaginária então você tem um centro de inversão então são esses elementos são esse operador de simetria que irão caracterizar a molécula como sendo simétrica uma assimétrica o termo diz assimétrica ausência de simetria veja que o termo o prefixo A também nós associamos a aluno vem do do grego do latim do grego a ausência de conhecimento então se você olhar a origem da palavra aluno é isso é um indivíduo que precisa de conhecimento e por fim os dissimétricos são aqueles que tem que tem um elemento de simetria e particularmente o C2 aqui você vai pegar como referência catavento lembra do catavento que é uma peça né você tem um prego daí você pega uma folha circular e recorta tipo em pétalas né e você sai correndo e aí com o movimento do ar essa figura gira então ela vai ter um eixo de simetria e o eixo de simetria aqui é o C2 o que é o C2? é você girar 180 graus tá então se tu divide 360 por 180 tu vai encontrar o C2 então associando esses elementos de simetria você vai classificar como sendo aquiral ou quirão bom de onde vem essa palavra quiral ou aquirão exatamente vem do de uma de uma de uma língua né vem do grego né quer o que que é o quer né é mão então a quiralidade né os estériis homens configuracionais eles podem agora se classificar como sendo quirais ou aquirais os quirais são aqueles que se classificam ou sendo assimétricos ou dissimétricos e aí nesta condição aqui eles não podem se sobrepor então um objeto assimétrico é aquele que não pode se sobrepor se ele não se sobrepõe ele tem uma atividade óptica inerente né ele vai interagir com a luz de uma maneira particular ou ele será destrógeno ou ele será levógeno o que que é de novo aqui nesse slide é o termo quiral por quê porque nós sabemos dos gregos né que a quer quer dizer mãos mãos significa objetos direita e esquerda que são que guardam entre si uma relação especular uma relação de espelho as mãos são objetos que não são sobreponíveis então as mãos individualmente são objetos assimétricos elas não tem um operador de simetria nós vamos agora nós vamos introduzir esse conceito adicional de quiralidade né então os estériles homens assimétricos são estériles homens quirais né e se ele é um um isômero quiral ele não pode se sobrepor se sobrepor imagem e objeto então a relação especular é observada em objetos quirais então um objeto quiral em frente a um espelho gera a imagem então imagem e objeto uma relação especular então quiralidade é o fenômeno é o conceito associado aos objetos quirais aos objetos que não se sobrepõem aos objetos que são ou assimétricos ou dissimétricos né então as moléculas assimétricas ou as moléculas dissimétricas são moléculas quirais elas se apresentam tanto na forma de estrógena como na forma de volta então qual é a condição para que uma molécula tenha apresente o fenômeno da quiralidade qual é a condição nós temos que ter duas ou a molécula tem um centro de quiralidade ou ela é dissimétrica se ela é dissimétrica ela pode ter um eixo quiral ou um plano quiral então nós vamos discutir vários exemplos muito mais com o centro de quiralidade vamos ver os exemplos olha aqui neste caso aqui flur cloro etano quatro substituímos diferentes quatro então esse carbono que tem quatro substituímos diferentes é um carbono que nós chamamos de carbono quiral então quatro substituímos diferentes ele se classifica como uma molécula com um carbono assimétrico que não tem operador de simetria exceto o C1 o que é o C1 é girar exemplo aqui é sobre este eixo aqui você pode girar neste eixo aqui chamar de eixo Y num valor num ângulo de 360 graus mas se você girar 120 graus 60 graus 180 você não tem uma operação de simetria os operadores de simetria o que eles fazem eles realizam eles executam uma operação de simetria isso é importante quando você agora passa para o etano são três hidrogênios iguais então agora o mesmo eixo de referência aqui é eixo Y se você rotacionar então tem uma simetria rotacional porque olha só se você rotacionar em 120 graus o que vai acontecer o hidrogênio 1 o 2 e o 3 eles trocam de posição então esta molécula é aquiral enquanto que esta é quiral esta que satisfaz a condição da quiralidade e esta não satisfaz ainda mais esta aqui é a relação observada especular mão esquerda mão direita mão esquerda por isso que o termo quiralidade é a não sobreposição então para este exemplo observem aqui na figura as mãos cada uma delas contempla por exemplo um aminoácido um centro de carbono com os quatro substituintes diferentes então tem um carbono aqui assimétrico e tu vai gerar os dois compostos os dois pais os dois pares de multiômetros um é destrógero e o outro é levógeno só que eu não sei quem é quem quem é o destrógero aqui eu não sei quem é o levógeno aqui eu também não sei se nós retornarmos no nosso slide 3 no slide 3 está está opa eu andei trocando a posição peraí eu andei adicionando um a mais aqui é aqui ó então aqui nós temos vai desculpa não aqui aqui ó entre os ácidos artânicos e este aqui né e este né aí lá nós temos aqui os centros os centros de quiralidade tá o centro de quiralidade e a partir daqui você consegue agora de alguma forma correlacionar né quem é quem a diferença está posta pela pela posição relativa dos substituintes então cada átomo de carbono com os quatro substituintes constitui né um esse slide aqui pessoal ele é definitivo para nós é importantíssimo né a definição da quiralidade a condição que satisfava a quiralidade qual é é a presença do carbono a cimento ou no caso de cimento então o mais comum é o carbono com os quatro substituintes diferentes então tu vai ter sempre isso aqui sempre sempre um substituinte hidrogênio metil fenila e vamos fazer uma etila aqui ok então esse carbono você descreve com esse símbolo representando um carbono assimétrico claro que se for uma molécula se você desenhar assim ah você desenha uma molécula cíclica com alguma possibilidade de de ter ó aqui esse carbono não é por quê porque os carbonos vizinhos são idênticos mas por exemplo se você desenhar aqui um outro CH3 observe que agora tu tá criando um centro nesse carbono e um centro nesse carbono e por consequência pra cada centro você cria dois pares de non-chumers e lembrando que aos pares tu gera o produto produto a sempre tá então oi tô com uma dúvida diga volta no no anterior aí no slide anterior por favor tá é primeira a primeira coisa que eu queria falar é eu sempre defino sempre sempre defini né pros meus alunos e uma das condições pra se ter quiralidade a princípio né acho que é primordial é que o carbono seja sempre um carbono saturado é isso né tetraédrico né sim tetraédrico sim mas tetraédrico com quatro com quatro sim não essa seria uma condição e a segunda condição é que tenha quatro ligantes diferentes em cada ponto dessas ligações aí né assim sim agora com relação a cadeia fechada que o senhor fez aí embaixo eu tenho a dúvida você conta pra você dizer que tem um centro quiral aí que tem um carbono assimétrico você conta o carbono ligado diretamente nele então o próximo carbono aí é o CH2 no caso né é esse que você vai contar como sendo um dos ligantes então é CH2 H metila e aí aquele outro carbono de baixo que tá ligado a metila tu tem uma metila o metileno e o CH e o CH é metino então um CH3 um CH2 metileno e o CH é metino ou metínico tu vê que os três são diferentes carbono hidrogênio 2 3 2 1 e mais o H que não aparece né Rosa sim é que em se tratando de ensino médio eles raciocinam mais fácil quando as cadeias são abertas né professor ah sim porque quando as cadeias são abertas eles tem mais dificuldade de visualizar porque para eles que ele tá ligado ali é carbono então eles vão pensar é isso é carbono a esquerda e carbono a direita é carbono do lado e carbono pra baixo então não tem que realizar entendeu não mas aí que está né sim é carbono carbono mas é é o mesmo carbono sim não eu entendi agora a sua colocação é não é Rosa deixa eu voltar na tua definição ó a condição da quiraidade você usou o termo carbono saturado né é eu uso eu uso esse termo carbono saturado pra designar um carbono fazendo quatro ligações quando eu quando eu começo aqui de orgânica com eles professor eu defino pra eles dentro dos postulados lá né de que culé além dos dos três postulados do que culé eu acrescento na na teoria o que que é um carbono saturado o que que é um carbono o que que é insaturação como que é insaturação e aí eu já defini tudo isso anteriormente eu faço toda uma definição daquilo que nós vamos construir em cima então eles eu falo a gente constrói os postulados a gente quer dar embasamento pra vocês pra vocês terem argumento na hora de discutir as coisas em química orgânica eu já falo de classificação de carbono já dou toda aquela parte lá entendeu tá quando eu puxo isomeria eu volto a lembrar pra eles o que que era aquele carbono SPT sim sim entendeu assim eu só se eu puder contribuir contigo assim você tem que deixar assim uma das condições daquela idade é a presença do centro sim você deixa em aberto que existem outras opções outras possibilidades mas o centro é o mais comum porque daí sim esse carbono saturado quando apresentar os quatro ligantes ele é ele é classificado ou denominado como quiral sim é certo outra coisa que eu ia comentar eu achei que a palavra quiralidade vinha de quiro que é quiro quiro quiromancia quiropatia que é mão no latim eu não pensei que ia não mas é isso não 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 rosa não não é bobagem não 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 o latim é mãos mas que vem de quedo do grego entendemos eu fiz uma lambança com as línguas não 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 rosa você a quiromancia é o tratamento com as mãos não é sim é quiromancia quiralidade na química é a teoria em grega que é mas veja tanto o latim a origem latina quanto a origem grega representam a mesma coisa são mãos e as mãos são objetos as mãos são objetos a semente isso daí que vem a termo quiralidade então o o o o o ele trabalha com as mãos né a mão esquerda e a mão direita ele dá um contorno e esse contorno é oposto é oposto mas é uma propriedade que só pertence às mãos que só pertence aos objetos que tem ausência ausência da simetria tá e eles são quirais veja o objeto quiral ele não é completamente simétrico ele pode ser dissimétrico ele não pode ser simétrico mas ele pode ser dissimétrico quando tem esse elemento simetria c2 ou quando não tem nenhum operador de simetria então a propriedade de fato dele é essa aqui não pode se sobrepor então se você usar a quiro do ponto de vista do latim ou quer do grego é a mesma é o mesmo significado certo professor obrigado obrigado tá bom então atividade lógica diga eu não sei se o senhor vai comentar também mas eu queria tirar uma dúvida em relação a essa questão da da simetria é porque em alguns conceitos quando a gente vê em alguns alguns materiais de ensino médio quando ele fala sobre essa questão de simetria ele fala muito sobre essa questão do carbono quiral mas eu eu já vi que a gente pode ter como no caso do pentadieno por exemplo uma molécula que ela não traz o carbono quiral mas ela ela pode ter uma atividade óptica não é isso? ela pode apresentar a simetria aí é o seguinte então você você quer você quer você quer uma olhada na questão da 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 idade para moléculas que sejam dissimétricas é isso? ah pronto seria isso aí né essa exatamente a atividade óptica sem que ele tenha a presença do carbono quiral é por isso que eu insisti com a com a rosa né que ela tem que dizer uma das condições é a presença desse carbono saturado com 4 gigantes diferente mas você põe quem está falando agora? é Pietro professor ó você está falando dos dienos né então uma situação que pode ter a questão da da quiralidade são por exemplo nos alenos né quanto tem um aleno que é o propadieno beleza aqui os co-hidrogênios são idênticos né mas se você tem por exemplo agora uma situação com substituintes diferentes vamos imaginar um hidrogênio e uma metila aqui e deste outro lado uma metila e um hidrogênio o que que vai acontecer? você vê isso aqui na na frente que é dissimetrização assim ó tu tem tu tem um carbono nesse caso aqui opa e este quando você descreve esta molécula do ponto de vista da projeção da projeção da projeção de Newman que tu enxerga tu enxerga isso aqui ó numa linha horizontal hidrogênio e metila e numa vertical metila e hidrogênio tá o que que vai acontecer nessa brincadeirinha é que como tu tem as ligações duplas aqui você não consegue rotacionar livremente não consegue porque as duplas então quando tu faz mesmo quando tu faz um movimento hipotético tá hipotético e que você faz digamos isso aqui ó tu rotaciona vamos pegar como referência aqui o eixo o eixo y vamos rotacionar no eixo y girar ele o que acontece este carbono aqui que estava atrás ele vem pra frente e e esse que estava na frente ele vai pra trás ele faz isso então nós vamos rotacionar então vamos jogar um ch3 para cá o ch3 aqui e o ch3 aqui você acha que essas duas coisas são iguais ou diferentes e se você projetar isso aqui no espelho projetando no espelho tem a imagem e a imagem é esta aqui então nós estamos lidando exatamente com uma estrutura que ela é dissimétrica esta aqui é o objeto esta aqui é a imagem e elas não são sobreponíveis então é um caso de são quirais são quirais tá são quirais só que essa aqui da idade não está associada ao centro mas sim a um eixo a um eixo e esse eixo Pietro está aqui imaginário esse é o eixo que estou falando no eixo C2 então se você girar girar aqui o que vai acontecer no hidrogênio 1 pula no lugar do 2 e a metila 1 pula no lugar da metila 2 então fazendo o movimento é inverso é para lá é para lá está aqui aqui passa a ser o 1 aqui passa a ser o 2 esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2 então este eixo permite que você permute hidrogênio 1 com hidrogênio 2 metil 1 com metil 2 só que essa estrutura esta imagem não é surponível ao objeto no entanto este composto tem um eixo de simetria então esta molécula é classificada como sendo de simétrica e aí se ela é de simétrica ela é quiral ela pode ter uma rotação ótica positiva e uma rotação ótica negativa nós vamos ver com mais detalhes um pouquinho mais a frente esta classificação que está posta aqui como eixo quiral e plano quiral isso é uma característica dos alentos dos alentos porque este carbono aqui é um SP e o carbono SP o que ele tem ele tem um orbital P num plano e um outro orbital P num outro plano então não tem jeito você está criando imaginando um carbono com os quatro substituintes com os quatro só que dois num plano e dois no outro já vai professor obrigado bom então assim os renantiômeros a diferença entre os isômeros ópticos é exatamente o alfa d aquele 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 desvio da luz polarizado então a atividade óptica é o que vai diferenciar um renantiômero do outro então o que nós precisamos medir então como é feita a medida é uma fórmula que você tem que conhecer é a rotação óptica específica numa certa temperatura num certo comprimento de onda se prepara uma solução em uma certa concentração num determinado porta-amostra um caminho óptico e o se mede o alfa então o alfa é uma propriedade a rotação óptica específica é uma propriedade que depende do alfa da amostra intrínseco da amostra o quanto você tem de composto e o caminho óptico em geral o se é sempre em geral quando é em solução sempre gramas por 100ml quando a substância é líquida você põe ela como pura então não precisa fazer em gramas por ml então é muito importante isso tu tem lá um composto ah ele desviou mais 12 12 graus no solvente etanol tá no solvente etanol e aqui 2,5 o que que é isso ó entre parênteses tá desviou mais 12 numa solução de etanol o volume da solução 100ml e a quantidade usada 2,5g do composto tá sempre assim sempre assim alguns polarímetros eles tem a a a cubetinha muito pequena então você usa o termo aqui por 100 tá por 100 esse 100ml aqui é usado especialmente quando você está usando a solução aqui ó em gramas por ml se a amostra é líquida direto direto alfa c por l direto agora se a amostra é preparada numa solução tu usa o 100 aqui pra compensar bom agora vem a parte mais importante da rotação ótica porque que as moléculas quirais com centricanidade desviam a luz polarizada à direita ou à esquerda então aqui ó genericamente eu peguei um composto com um centro e quatro grupos distintos metila fenila nitro hidrogênio cada ligação aqui carbono hidrogênio carbono N carbono fenila tem dipolo tá tem um momento dipolar cada ligação nenhum deles é igual então assim ó espacialmente tu vai descrever as coordenadas polares para esse centro aqui como assim? tem que imaginar que os dipolos são grandezas vetoriais eles podem se somar se cancelar ou se adicionar vetorialmente né pode fazer uma adição linear ou uma adição vetorial para este caso será sempre uma soma vetorial então vou ser admitido tem o vetor dipolar 1 o vetor dipolar 2 o vetor dipolar 13 o vetor dipolar 4 a somatória dos vetores dipolares dipolar dos 4 será diferente de 0 concorda com ele? porque nenhum deles é igual nenhum o que eu quero dizer é que neste caso de um centro de quiraidade tem um residual de polarização para onde que aponta não importa para onde que aponta não importa esse residual de polarização ele existe para cada molécula por isso que o termo é aditivo ou seja a concentração influencia porque quanto mais concentração maior é a quantidade de moléculas que tem esse vetor residual então se você tem uma você tem um vetor único por um mas quando você tem uma determinada concentração você multiplica pelo valor de advogado então existem jilhões de moléculas que tem exatamente esse residual aqui então cada uma contribui para polarização final só que este vetor de polarização com quem que interage com o campo elétrico que chega e este campo elétrico é aquele que oscila num único plano então a oscilação do campo elétrico a carga elétrica que originou o campo elétrico ela está criando um campo elétrico que oscila para cima e para baixo para cima e para baixo então este campo elétrico interage exatamente com esse residual de polarização então quanto mais tem quanto mais moléculas tem na solução maior interação deste campo elétrico com o vetor resultante que é diferente de zero ok tá agora o que que é a luz polarizada ah nós sabemos aqui é a luz polarizada no plano o LPP O que quer dizer essa setinha que o campo elétrico ele está se propagando digamos na direção aqui com o vetor para cima vetor para baixo vetor para cima vetor para baixo e assim por diante então ele vai se propagar subindo e descendo subindo e descendo formando aquele padrãozinho conhecido nosso sobe e desce sobe e desce muito bem só que agora atenção agora né o plano da luz polarizada ela se propaga nessa direção aqui só que esse LPP ele é constituído vetorialmente por dois vetores então aquilo que era imaginado como sendo como sendo a propagação do plano na verdade é vetorialmente tu tem uma propagação desta mesma oscilação elétrica à esquerda e à direita então a luz polarizada do plano ela se propaga oscilando o campo elétrico o campo elétrico oscilando ele para cima e para baixo só que ao se propagar ele tem um vetor campo elétrico à direita e um vetor campo elétrico à esquerda então nesse desenho aqui o que eu estou mostrando que o observador ele está aqui ele está enxergando como que se propaga o vetor campo elétrico de uma radiação magnética de um plano polarizado aqui então ele está enxergando como que esse vetor aqui se propaga aqui eu estou na direita então esse vetor campo elétrico ele vai se propagando à medida que a radiação avança ele vai se propagando observe observe então para o observador no eixo no eixo aqui é o eixo x e aqui é o eixo y o observador no eixo x percebe que a oscilação está para cima e aqui está no plano no eixo y e essa oscilação aqui descreve uma forma sinoidal então tu tem a polarização do campo elétrico à direita ela é exatamente igual aquela da esquerda aqui então tu vai ter agora aqui da esquerda da esquerda da esquerda e daí da esquerda para cá da esquerda aqui o que significa isso? que quando você pega por exemplo este aqui e olha de frente tu tem aqui então tu tem esse movimento do vetor campo elétrico à direita e do vetor campo elétrico à esquerda esses vetores eles percorrem esta distância na mesma velocidade então o vetor campo elétrico da direita ele tem a mesma velocidade opa deixa eu fazer de frente aqui e a velocidade do vetor campo elétrico da direita é igual à velocidade da esquerda então eles vão percorrer observe aqui em A B C D E então o que acontece quando você está enxergando a oscilação do campo elétrico é sempre aqui sempre nessa posição sempre sempre por que porque simplesmente hoje o melhor é o seguinte você tinha uma oscilação e aí você está olhando a decomposição à direita e à esquerda quando se faz a soma vetorial desses dois que você encontra uma resultante aqui vamos supor que ela agora percorreu um pouco mais percorreu um pouco mais então ela esteja aqui o da direita e o da esquerda está aqui a resultante está aqui mas ela continua imaginária nesse ponto aqui de referência se você agora percorre um pouco mais vamos supor que ela esteja agora para baixo aqui e esteja aqui então agora tem a resultante aqui então notem que sempre o vetor esse vetor imaginário que representa o campo elétrico ele sempre está parado no sentido aqui vertical então ele não se movimenta é isso assim é descrito o campo elétrico então o campo elétrico a polarização no plano aqui ele tem um componente à direita e um componente à esquerda só que vejam o que acontece com a amostra a amostra tem um residual de polarização bom então veja este residual de polarização ele vai interagir com os campos elétricos que estão vibrando ou à direita ou à esquerda e aí a velocidade se modifica então num meio que tem atividade óptica as velocidades são diferentes então numa substância como este caso aqui a velocidade de propagação do vetor campo elétrico à direita não será igual do vetor campo elétrico à esquerda não será igual então vamos imaginar hipoteticamente né que a a luz polarizada no plano interage mais com o vetor da direita interage mais com este aqui então para este caso a velocidade é diminuída ela fica mais lenta fica mais lenta enquanto que o da esquerda fica mais rápida o que eu estou dizendo é que a luz que está entrando ela é polarizada no plano ela é formada por dois componentes circularmente polarizadas uma à direita e uma à esquerda se não tem nada entre que atrapalhe essa essa propagação as velocidades dos dois serão idênticas mas agora nós temos uma substância opticamente ativa que tem um residual de polarização então este residual é um é um é um vetor de polarização pequeno por molécula se você multiplicar pelo alvo grado tem um valor muito grande então essa polarização residual interage ou com aquele vetor que está indo à direita ou à esquerda então estou supondo que a interação é com o da direita então ele a substância freia a propagação do raio luminoso à direita mas acelera o da esquerda ele acelera então ver o que vai acontecer aqui olha só o que vai acontecer então agora você tem o plano original e vamos supor que o componente à direita ficou para trás então ele está viajando em uma velocidade menor e o da esquerda em uma velocidade maior então esse é o VD e este é o VE agora o vetorial a decomposição desses dois vetores olha o que deu deu aqui então o plano original está aqui e o desvio é este é isso o índice de refração medido o MD e o NE serão diferentes então a interação da luz com a radiação com a polarização à direita é diferente da interação com a radiação à esquerda como está interagindo mais forte a amostra retardando a propagação daquele componente e acelerando o outro então o outro vai rotacionar mais rápido e o D mais lento quando você projeta essas duas diferenças de velocidade no círculo você vai encontrar a decomposição e essa decomposição está aqui mostrando que o vetor de composição ele é à esquerda portanto essa amostra ela é level contra a vitória entendido? então como que você define não por que que substâncias opticamente ativas desviam a luz polarizada no plano rapidinho por que pela resultante do por que que uma substância opticamente ativa desvia a luz que está polarizada naquele plano por que que ela consegue modificar a propagação dessa seta imaginária tem uma seta imaginária que está vibrando nesse plano aqui quando essa propagação desse campo dessa radiação eletromagnética encontra uma substância opticamente ativa ou ela desviada um pouquinho à direita ou um pouquinho à esquerda por que é isso o que o aparelho é uma resultante né professor sim é uma resultante mas nós estamos tentando entender por que que tem essa resultante assim então bem simples a luz polarizada no plano ela é constituída de um vetor que gira à direita e de um componente que gira à esquerda e os dois irão viajar se deslocar com a mesma velocidade a mesma velocidade então a velocidade do campo elétrico à direita é igual à esquerda ok quando esse plano da luz polarizada encontra uma substância opticamente ativa o que que ele faz como é uma propagação de uma radiação eletromagnética esta radiação irá reconhecer que existem quatro substituentes e que deles resulta num residual de polarização e este residual fará com que ou o vetor da direita ou da esquerda se modifique vamos supor agora o inverso que a interação da radiação eletromagnética da luz polarizada no plano vamos supor que agora vamos imaginar aqui nós tínhamos proposto que a velocidade agora da direita ela é rápida mais rápida e da esquerda é lenta então quer dizer agora agora a amostra interage com a luz polarizada no plano acelerando o componente da direita e retardando o da esquerda então se isso acontece você vai redesenhar a figura agora o plano original estava aqui se ele acelera o da direita então este aqui percorre um arco maior e o da esquerda percorre um arco aqui está digamos percorreu aqui e da esquerda aqui entendeu agora tu pega e vai decompor vai decompor e vai encontrar a resultante que está aqui então o que é a resultante olha só este ângulo aqui é ângulo positivo então nesta condição aqui a substância é decompor e nesta condição aqui nesta condição aqui a substância é levógena mas não esqueçam só é possível a interação do campo elétrico oscilante da luz polarizada quando a molécula tem um centro de equilidade e esse centro de equilidade resulta que nesse carbono tenha uma polarização residual pura que é diferente de zero quanto maior é o residual de polarização maior a interação com a luz ou seja maior é o alfa d e daí jovens agora que vem a grande sacada da natureza as substâncias destrógenas e levógenas vocês percebam que a resultante ela vai descrever ela descreve então a substância provoca uma propagação uma modificação dos vetores elétricos originais na forma de uma hélice então a forma helicoidal que nós temos dos objetos tem uma única razão é a presença do centro quiral então por exemplo em aminoácidos você tem aminoácidos D e o aminoácido L os aminoácidos assim como os açúcares assim como qualquer molécula quiral quando orientadas no espaço descreve uma espiral então a forma helicoidal das moléculas tem uma única razão qual é a presença do centro quiral ok e aí quando você olha a natureza você enxerga objetos os cactos esse cacto tem uma uma espira à direita esse cacto tem uma espira à esquerda e uma espira à direita na mesma estrutura se você olhar a própria natureza nossa das nossas células uma estrutura primária de um polipe pitídeo é uma sequência dos aminoácidos uma sequência dos aminoácidos quando esses aminoácidos formam uma fita essa fita ela é toda helicoidal não é uma fitinha não é plana é uma estrutura helicoidal então você tem a fita alfa e a fita beta quando você reúne as fitas alfa e beta que são as estruturas secundárias quando você reúne a alfa e a beta pelos términos você constitui uma estrutura mais complexa que é a terciária e por fim a proteína quaternal o que ela é a junção de várias porções terciárias só que cada porção terciária é formada por uma fita alfa e uma fita beta e cada fita alfa ou fita beta é a junção de uma dezena uma centena de aminoácidos e lembre né os aminoácidos exceto o primeiro todos eles têm um carbono quiral se tem carbono quiral tem um residual de polarização se tem um residual de polarização a estrutura interage com a luz e dessa interação resulta uma propagação distinta uma velocidade de propagação distinta de um componente elétrico que forma a luz polarizada à direita ou à esquerda ok? então isso é o nosso papo inicial sobre a análise configuracional vejam que nós comparado com a análise conformacional nós ficamos restritos a poucas moléculas porque agora é mais a essência em si qual é a origem desta questão configuracional né porque você aqui nesse carbono que tem os quatro ligantes você não tem forma de transformar ele em outra coisa ele é isto independente se a metila fenila nitro ou a gás estão para frente ou para trás não importa é que nem a nossa mão a nossa mão direita é sempre o direito independente da forma como você olha você pode olhar ela de dorso de lado de trás para frente frente para trás mas ela sempre será a mão direita por isso que é um arranjo absoluto e é importante né os materiais são neutros neutros e esta neutralidade é alcançar pela natureza exatamente orientando individualmente cada uma dessas moléculas cada uma dessas moléculas que tem um residual de polarização esta setinha que representa o residual de polarização então se você imaginar que essas moléculas pudessem se orientar no espaço com o dipolo com esse residual orientado teriam um material polar que não é o caso então é por essa razão que as moléculas que apresentam centro-claridade elas macroscopicamente desenvolvem uma S tá bom vamos por aqui e essa é outra parte que nós continuamos então na aula de segunda-feira muito bem temos 10 minutinhos para conversar eu fiquei curioso pela história de Pietro aí que ele disse casual tem que contar então é besteira é besteira porque o senhor falou de pastel que tem pastel está muito associado a essa questão do estudo do vinho e aí ele fala sobre a técnica de pasteurização por exemplo que surge com a ideia de pastel e tudo mais foi muito importante para o processo do desenvolvimento da bebida como um todo e aí depois a gente vai ter também outras pessoas que são bem importantes na ciência quando a gente fala por exemplo do estudo do PH e POH que vem lá de Sorensen Sorensen era um químico que trabalhava para uma cervejaria para um conglomerado cervejeiro a Carlsberg um conglomerado dinamarquês dentro do laboratório do controle de qualidade da Carlsberg que Sorensen desenvolve essa ideia do PH e POH e aí a Carlsberg ela por ser um conglomerado muito forte na Marca ela também tem uma parte social importante uma contribuição importante e aí ela traz uma contribuição também científica e ela começa a incentivar a pagar a custear diversos cientistas um deles é BOR ele vai fazer o doutorado junto com Rutherford e quem vai financiar o estudo de BOR é a Carlsberg e aí ele vai para vai estudar com o Rutherford ele volta quando ele ganha o prêmio ele é laureado com o prêmio Nobel e a Carlsberg dá uma dá uma casa para ele perto da cervejaria com a torneira ligada direto 24 horas para tomar cerveja quanto quisesse olha que maravilha essa cerveja esse emprego eu queria também como é professor não entendi esse emprego essa o emprego essa bolsa de estudo eu queria também pois é tudo de balandesa é o BOR o BOR ele é dinamarquês né eu não sabia dessa história então ele ele ganhou o prêmio Nobel antes ou depois não o prêmio Nobel dele eu sei depois de receber a Láurea quando ele retorna para a Dinamarca depois da Láurea é que a cervejaria vai dar essa casa para ele ah entendi como é que é a marca da cerveja no chat a cerveja se chama Carlos vou escrever aqui é o maior conglomerado cervejeiro do o quarto maior né o primeiro é o quarto maior é o que é o BV comprou ah Carlos tem tem umas tem umas marcas aqui não tem 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 sim ah aqui o Vinícius é do quem sabe a BV nos patrocina também mas assim essa a questão da como é que é o processo de pastoralização o Pietro o motivo que eles fazem é o que é o processo ele consiste na variação brusca de temperatura né você aumenta bruscamente a temperatura e você diminui bruscamente a temperatura aí você tem o impedimento de micro-organismos desenvolvimento de micro-organismos que seriam patogênicos ou que poderia degradar no caso ali o produto então eu estava pensando eu estava pensando que pudesse ter alguma coisa alguma relação com alguma substância mas não é o caso mas relacionado com micro-organismos poderiam levar um gosto mais amargo um gosto diferente para a bebida ele ele estraga mesmo o produto ele vai provocar acidificação acética no produto por exemplo ele vai degradar mesmo o produto e aí a pasteurização ela impede ela aumenta o tempo de prateleira né no PDG muito bem histórias